O Barão está quase terminando, então o Fluxo vai ter que acelerar, consegue o objetivo, o FURIA consegue o Barão, só que o Ailton é muito detonado, o Trigo usou ultimate, todo mundo do Fluxo vai para cima dele, consegue o dano, mas não consegue a eliminação, e a galera da FURIA vai escapando, o FNB faz o corpo, deixa o barril, atrapalha um pouquinho, só que ficou isolado, será que dá, o Aiu saiu, foram parados, Trigo e Aiu foram abandonados, ainda assim o Trigo levou o TIE embora, na sequência que caiu foi o Aiu. Fazendo o dragão, está na metade da vida, o TIE ficou batendo no FNB, que ganha espaço, o Prince pode ser engajado, vai para cima dele o Gucci, sai o Jojo, o Prince se reposiciona, vem a entrada do Aiu junto, Prince eliminado, mas do outro lado também tem abate, para cima do Gucci, eles vão se reposicionando, o Raul tenta escapar, mas a FURIA caça ele, garante a eliminação, consegue dois abates importantíssimos, e o TIE vai sendo cercado, amigo, como é que sai daí? Todo mundo para cima dele, ele pula para um lado, para o outro, mas a FURIA vai garantir a eliminação! bebendo... mas, por SONBTON, veio a entrada do ZAMBES.... a PURITY encontrou uma posição muito boa, joga tudo mundo do PC para o alto mas, elas tiveram a vida detonadas, morre o ZAMBES de um lado, morre do позeste, e o outro, a sequência abriga, olha como bem! O Avene vai dar muito agora, e, o Tience substitui impossível Always Fande bora Jojo em os meus�네as... O dragão ancião vai ser 50 e 50. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. O Ayu vai fazendo ali a linha de frente. O Aave vem fechando. Vai sanduichar. Encontraram o Halse. O Halse foi detonado e neutralizado. Jojo pra cima do Aave que brilhou. O Brace vai sendo caçado. Ele usa tudo pra escapar. Faz o que pode. Por enquanto vai sobrevivendo. Jojo ganha tempo também. Do outro lado fizeram o dragão ancião. A fúria tem tudo na mão pra ganhar o jogo. É teleporte. Eles estão indo. Todos marchando pra base do fluxo. Que não tem como se segurar com 4 jogadores mortos. É 2x0 pra fúria nessa série. O Gucci achou uma ultimate importantíssima em cima do Halse. O Halse não fez nada de teamfight brilhante pro time da fúria. Aqui acabou meu amigo. É 2x0 no playoff. É GG. É GG. Vitória da fúria. E aí teve o engage do Halse. Mais uma vez o alvo é o FNB. Ele foi prontamente abatido. E o Aiu tá indo pra cima. O Aiu foi pra cima, mas ele pode ser cobrado. Tem que usar o flash. Vai saindo do limite da honra. E o Aave garante o dele. Pega mais um abate. O Halse contra o Trigo. O Trigo tá amassando. Tá triturando o Halse. Consegue o abate. Vai o Brace. Foi neutralizado por ali. Brace. Cadê ele? Não tô vendo. Abatido também. A fúria vai pra cima do fluxo. Que não tem o que fazer. Vai acabar aí. Já tem teleporte. FNB vem. Quer acabar o jogo. Ele dá o teleporte. Já cai a primeira torre de Nexus. Tá vindo toda a sua equipe atrás. A fúria avança na chave de baixo. E o fluxo dá. Adeus ao nosso primeiro split. Não tem mais jeito. Hoje é dia de fúria. Que vem pra cima do Nexus pelado. É só bater, gritar e dar o GG. Vitória da fúria.